olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais a numeração das carreiras eu vou deixar aí do lado esquerdo tá bom pra vocês conseguirem seguir certinho tá bom então aqui eu fiz mais uma carreirinha tá de tijolinhos ok então agora eu vou fazer assim ó eu vim aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas para dar altura uma duas três de espaço e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto e aqui eu formo o ponto ver ok duas correntes espaço aqui no próximo bloquinho eu venho aqui no segundo ponto alto e faço um ponto alto duas correntes tinhas e aqui no próximo bloquinho eu vou fazer meu ponto ver no segundo ponto alto um ponto alto três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntes separação e aqui no seguinte bloco no seguinte eu faço um ponto alto um ponto alto então eu vou intercalando ok quando eu chegar aqui na viradinha eu venho mostrar pra vocês tá bom então cheguei aqui na viradinha tá então aqui vou seguir fazendo duas correntes tinhas aqui no cantinho faço um ponto alto duas correntes aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duas correntes aqui nesse mesmo lugar um ponto alto vou virar aqui assim ficar mais fácil pra mim duas correntes tinhas e mais um ponto alto tá então aqui eu vou ficar com quatro pontos altos separado de duas correntes aí eu vou continuar fazendo duas correntes tinhas aqui no bloco um ponto alto um ponto alto vou deixar exatamente igual que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá duas correntes tinhas aqui no seguinte eu começo fazendo meu ponto ver tá então aqui um ponto alto três correntes tinhas e um ponto alto duas correntes tinhas de espaço no próximo bloquinho um ponto alto duas correntes tinhas e no próximo bloquinho meu ponto alto um bloquinho meu ponto alto um bloquinho meu ponto v ok então é só seguir fazendo até o final assim tá e nos cantinhos eu faço desta forma então aqui eu vou fazer uma duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto alto um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntes tinhas aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos aqui no ponto alto um 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 ponto um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui no ponto ver eu vou repetir novamente a mesma coisa tá então quando chegar aqui perto do cantinho eu venho mostrar pra vocês então aqui a chegando perto do cantinho vou fazer duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto pai duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui dentro do espaço um ponto alto dois pontos altos uma duas três correntes tinhas novamente mais dois pontos altos nesse mesmo espaço aqui no ponto alto um ponto alto aqui dentro do espaço um ponto alto dois pontos altos três correntinhas dentro desse mesmo espaço dois pontos altos aqui no ponto alto seguinte um ponto alto ok vou repetir novamente dentro do espaço dois pontos altos uma duas três correntes tinhas dentro desse espaço mais dois pontos altos e aqui no ponto alto um ponto alto então o cantinho vai ficar assim tá dessa forma ok aí eu fico fazendo duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui no ponto ver eu vou repetir novamente os lex então agora vou fazer a última carreira tá uma carreira de biquinho aqui então uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui nesse espaço de correntinhas eu faço dois pontos baixos uma duas três quatro correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo aí eu vou repetir dois pontos baixos nesse mesmo espaço e aqui no ponto alto eu faço um ponto baixo para cada ponto ok aqui faço duas correntinha e passo para o próximo leque repetindo fazendo a mesma coisa aqui tá um ponto baixo para cada ponto e aqui nesse espaço dois pontos baixos quatro correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo dois pontos baixos e aqui eu repito um ponto baixo para cada ponto duas correntinhas e passo para o próximo leque ok então vocês podem estar terminando a peça fazendo esse biquinho aqui então aqui é o seguinte se vocês podem fazer um caminho de mesa uma toalha de mesa que seja né tal vocês podem fazer até esta carreira aí você emenda todos os quadrados do jeito que você quiser tá e depois você vai fazer a volta inteira com esse acabamento aqui que eu fiz com esse pedaço aqui ok ok ela inteira tá bom aí fica bem bonito ok então é isso gente se vocês gostaram já deixa meu joinha se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários aí embaixo eu estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos tchau